Deus responde, juntos nós devemos adorar Nós temos uma desesperação, é desespero de nós a obter a amar É o nosso posto de mim, eu sei o que é a oportunidade Eu dependo de você irmão, juntos nós dependemos de Deus Vamos lembrar as nossas mãos, e no alto padecemos a um que é a velha Eu dependo dele, você depende dele, a unção é dele, é só glorificar O louvor é dele, a honra é da ele, a honra é só dele, ninguém pode roubar Deus é poderoso, é Deus forte, é Deus milagroso, sabe ser o monte Vamos ter a bênção, vamos determinar, milagre é pobre, ninguém passa por cima Eu sou pergadura, líder lá no chão, e a sua vitória foi em suas mãos Vamos adorar, vamos modificar, exalte ao Senhor, que o estado está em cima Eu sou pergadura, líder lá no chão, e a sua vitória foi em suas mãos Eu dependo de você irmão, juntos nós dependemos de Deus Vamos levantar as nossas mãos, e no alto padecemos a um que é a velha Eu dependo de você irmão, juntos nós dependemos de Deus Eu dependo de você irmão, juntos nós dependemos de Deus A unção é dele, é só glorificar O louvor é dele, a honra é da ele, agora é só dele, ninguém pode roubar Deus é poderoso, é Deus milagroso, é Deus milagroso, sabe ser o monte Vou poder na bênção, quando determinar, milagre é pobre, ninguém passa por cima Eu sou pergadura, líder lá no chão, e a sua vitória foi em suas mãos Vamos adorar, vamos modificar, exalte ao Senhor, que o estado está em cima É pra ele, agora é só dele, 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 agora é